bom dia galera bom dia o sol hoje está no 12 galera esse limão aí galera não sei se dá para vocês verem esse limãozinho aqui ó cadê aí esse limãozinho aqui que meu dedo está apontando fosse que eu fiz o desafio rapaz agora pensa num bicho azedo acho que tem limão mais azedo que outro eu tenho um pé de limão tai chi tem um pé de limão tai chi lá na lá no outro lá no sítiozinho lá onde eu planto as leira né e aí galera essas canas que eu tô mostrando essas canas que tá aí na frente tem um vídeo no diário para quem não sabe o que é o diário aí é outro canal nosso aí né que eu mostrei cortando elas tem pouco tempo tem uns 8 7 meses e vejam só como é que já tá aí eu tô imaginando aqui como é que eu faço para limpar que eu tô com medo delas quebrar aquelas como vocês podem perceber tem uns pé de feijão em cima dela aí né esse feijão é feijão mangalô tem uns dias aí que eu plantei um mangalô também lá nas lá no meu lote quando tem uns pé de mangalô esse daqui porque já tá na cerca aí tem muito tempo que eu plantei eles já estão situados mangalô pra quem não sabe um feijãozinho parecido com a fava pra quem conhece fava aí beleza é um ótimo feijão quando tiver produzindo e que tiver baje eu vou tirar umas bajezinha aí vou e vou tá mostrando pra vocês aí tem um pezão de mamona esse pé de mamona eu já pôdei ele que só rapaz eu quero cortar ele de novo vídeozinho aqui curto galera só pra vocês tem um conhecimentozinho aqui meu quintalzinho aqui é pequeno beleza meu quintalzinho é pequeno já agradecendo a todo mundo aí pelo carinho né por tá se inscrevendo em nosso canal deixa um like aí bacanizado pra nós eu tô abismado com essas canas aqui logo logo também vou ter que tá tirando essas canas deixa um likezinho bacanizado pra nós aí que dá tudo certo ali tá um puleiro ali tá um puleiro ali é meu puleiro né puleiro das galinhas que tem que arrumar e ali em cima tem uma que acabou de botar agora olha onde essa danada já tem vídeo dela aí também quer ver ela sair correndo que ela é toda espantada olha onde essa danada resolveu botar galera deixa eu ver mostrar pra vocês se dá pra ver olha ela aqui ó cadê meu dedo cadê cadê ela olha ela aqui dentro da caixa aqui ó ela tá espantada deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aí galera ó onde meu dedo tá apontando aqui ela tá aqui ó aí ó tô falando que ela ia espantar tô falando que ela ia espantar olha lá ó ihuuu essa galinha agora pensa na galinha boa pra botar rapaz pensa na galinha boa pra botar agora eu vou tentar 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 subir aqui em cima pra mostrar a vocês mostrar a vocês aqui onde é que ela tá botando opa aqui o ninho dela onde é que ela tá botando aí galera que os ovos estão escondidos aqui ó aí ó show de bola tá aí dentro eu botei esse capimzinho aí pra ela aqui é o telhado aqui do puleiro ó eu botei esse capimzinho aí pra ela pra ver se ela pra ver se ela fica de boa ali porque a bicha é espantada demais pois é galera vídeozinho aqui curto Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo carinho aí no nosso Alex Santana Coisas da Roça beleza um abraço aí tamo junto valeu bom dia inscreva no canal deixa aquele likezão bacanizado pra nós aí e aí e aí e aí